Vamos ver aqui esse recado da LBV, que eu tenho orgulho. Eu sou padrinho ainda da LBV, né? Eles me amam, eu amo durante tantos anos. Eu estive junto e estou com a LBV. Vamos ver aí. São mais de 50 mil mulheres vítimas de violência no Brasil todos os dias. Isso corresponde a um estádio lotado de mulheres violentadas. Pensando nisso, a Legião da Boa Vontade desenvolveu o programa Ser Mulher, um programa de atendimento psicoterapêutico a meninas a partir de 12 anos e mulheres com vivência de violência dos diversos aspectos. Os atendimentos são totalmente gratuitos e acontecem pela plataforma WhatsApp. Se você é uma mulher vítima de violência ou conhece uma menina ou mulher que é vítima de violência, envie mensagem para o WhatsApp DDD11-999966557 e inscreva-se em nosso programa. Beleza, beleza, eu amo a LBV. A LBV cuida do Brasil, cuida assim, aliás, de outros países também. A LBV está em vários países também.